Começa o novo julgamento do goleiro Bruno no fórum de contagem em Minas Gerais. Bruno deixou a penitenciária Nelson Gria às 15h para as 8h da manhã. Um comboio levou o atleta até o fórum de contagem, onde a sessão começou com atraso. Pouco antes das 10h da manhã, esta é a segunda vez que Bruno senta no banco dos réus. A primeira foi em novembro. O julgamento dele foi adiado graças a uma manobra da defesa. Bruno é acusado de homicídio. Bruno é acusado de homicídio e nós vamos direto agora com a repórter Lívia Mendonça Loira Sinistra, que está lá no fórum de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte e tem as informações sobre o início do julgamento. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você, Wagner. Boa tarde para todos que estão acompanhando o Balanço Geral. É o seguinte, o julgamento já começou aqui em contagem bem polêmico, né? Começou com mais de duas horas de atraso e foi daquela mesma forma da outra vez. A defesa alegou várias irregularidades pedindo para anular novamente o julgamento de hoje. Então, um dos pedidos que eles alegaram e disseram aqui, que lembra daquela certidão de óbito da Elisa Samud que saiu no final de janeiro? Então, eles alegaram que eles pediram um recurso para anular essa certidão de óbito. E aí, isso não teria sido julgado até então. Então, eles chegaram aqui já alegando que não poderia ter julgamento enquanto esse recurso não fosse julgado. A juíza entendeu que era mais uma manobra da defesa e disse que eles estão completamente corretos, que o julgamento ia continuar. Alegaram outras coisas também, que dentro do processo algumas páginas teriam sido retiradas. A juíza, então, mostrou que as páginas estavam ali ainda no processo. Então, resumindo, Wagner, vai ser mais um julgamento de polêmica. O que a gente pode perceber aqui também é o seguinte, as testemunhas de defesa até agora não compareceram. Isso inclui uma das principais testemunhas, o Jorge, que é o primo do Bruno, né, que disse alguns depoimentos importantes durante a investigação. Ele não compareceu, ele estaria então no Rio de Janeiro. Então, vai ser mais um julgamento de polêmica, Wagner.